Vida de Princesa Está na hora Passaram dois minutos Aposto cinco como o Fergie chega antes de Dai Assim Ele deve cinco Espera ao menos que chegue antes da Rainha Acho bom, já chega as encrencas em que se meteu Obrigado 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 Será que depois de tanto tempo ela vai finalmente aprender que nunca se chega depois da rainha? Coitada da Ferdy. Parece que não consegue caminhar pela estrada sem pisar numa poça. A lição de hoje é tirada da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te saia bem e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo.